Música 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 Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, vai ligar, e o que é sofrer, espero que não sofra Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor, pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém, pode rir, vai ligar, e o que é sofrer, espero que não sofra Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é sofrer, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é louco Obrigado.